Eu queria mandar uma ideia, acho que... Às vezes eu tenho medo de eu ter uma ideia e não conseguir passar pra vocês e vocês interpretarem do jeito que vocês querem interpretar, né? Eu costumo ajudar diversas pessoas, né? Graças a Deus. Pô, Kutuguru, como é que você ajuda? Quem é você? Mano, graças a Deus nosso canal tá andando, graças a Deus eu tenho uns 10 patrocínios, graças a Deus todos os meus patrocinadores têm mais de ano, graças a Deus eu tenho uma certa liberdade com meus patrocinadores... É uma família, tá ligado? Se eu falei, pô, é isso, é isso, então é isso, é isso. Graças a Deus eu não preciso ficar iludindo ninguém. E eu ajudo muitas pessoas quando o santo bate. Quando eu olho pra pessoa, a pessoa não me pede ajuda. Eu ajudo a pessoa. A pessoa não pede. No olhar, na energia, eu consigo ver um futuro, eu consigo ver que a pessoa tá precisando de ajuda e além disso, eu consigo ver que a pessoa quer ser ajudada e quer evoluir, quer crescer. Então, quando eu ajudo alguém, é da forma mais pura, é da forma do meu coração. Entendeu? E eu não sei... Diversas vezes, pessoas me pedem ajuda, só que eu não sinto a energia boa, velho. Porra, galera, às vezes eu peço pra vocês me entenderem. Sei lá, não é... Não consigo ajudar desse jeito, tá ligado? Eu que tenho que sentir energia, eu que tenho que olhar pra pessoa e falar, mano, porra, porra, história legal, vem com a gente. Então, diversas... Eu tô recebendo muito e-mail, muita mensagem. Acho que às vezes a galera, acho que eu sou o Gugu, Faustão, né? Gugu na sua casa, essas paradas. Me mandou mensagem, tipo assim... Pô, meu teto tá caindo, tem como me ajudar? Toguro, eu tô sem computador, tem como me dar um computador? Toguro, eu não tenho patrocínio. Tem como você me dar um patrocínio? Toguro isso, Toguro aquilo. Galera, eu peço muito perdão, de coração. Não sei se vocês vão interpretar do jeito que eu quero passar a mensagem pra vocês, mas eu não consigo ajudar desse jeito. Às vezes a pessoa me manda mensagem lá da... Puta, tipo assim, da de Sergipe, Alagoas. Cara, eu sou de São Paulo, nem te olhei, nem senti sua palavra. Galera, eu tô tentando passar uma mensagem legal. Se vocês interpretarem de outro jeito, eu peço desculpas. Eu recebo muita mensagem. E às vezes eu nem consigo olhar. Eu sou muito criticado. Pô, a pessoa fica mandando oi, oi, oi. Eu não vejo, às vezes. É muita mensagem, se eu não tenho noção. Eu recebo... Não é mais de mil directs por dia. Então eu acabo não vendo, velho. Então muita gente fala... Pô, Toguro, você veio a Portugal e não me deu moral. Pô, eu nem vi a mensagem, velho. Se eu não visualizei, eu não vi. Você entendeu? Então não me julgas. Pô, você é mala, nem vi a mensagem. Às vezes eu tô lá sem querer. Pô, você é mala, nem viu a mensagem. Cara, nem respondeu, quer dizer, nem vi, brother. Então só pra deixar claro, galera. Peço muitas desculpas aí, mas eu não consigo te ajudar desse jeito que você quer. Não é rápido assim, não é. Ou eu não tenho patrocínio. Ou eu recebo até mensagem tipo, porra, ou... Tô no hospital, tô com câncer. Galera, eu não sei lá, mano. Não sei, não consigo ajudar dessa forma. Peço muitas desculpas, de coração mesmo. Mas é, eu não sou igual Deus, né? Tô presente em todos os lugares. Não, eu sou de São Paulo, eu sou da Zona Leste. Eu preciso, não sei, galera. Peço muitas desculpas aí. É que eu tô recebendo muito e-mail. A galera tá achando que eu sou o Gugu. Que é, ah, me bota na Ibtv, tô com o projeto. Não é assim, galera. Peço muitas desculpas. Só que desculpa aí pra quem tá voando no assunto. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Desculpa falar, galera, galera, mas essa é a ideia. Tamo junto com a coisa. Eu vou fazer até um videozinho no Facebook hoje à noite.